Um programa lançado hoje aqui em Brasília quer levar saneamento básico aos cerca de 7 milhões de domicílios rurais espalhados pelo país. A meta é estender o serviço nos próximos 20 anos a 40 milhões de brasileiros que vivem na zona rural. E quem tem os detalhes também ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, boa noite. Boa noite, Paulo, Catiú, uma boa noite a todos. É o programa Saneamento Brasil Rural, que vai investir cerca de 219 bilhões de reais em ações que vão de educação ambiental até tratamento de água e esgoto. De acordo com a Fundação Nacional da Saúde, que vai executar o programa, inicialmente serão atendidas as áreas mais vulneráveis. Comunidades indígenas e quilombolas estão na lista. Municípios e cidades que forem escolhidas devem apresentar projetos e um comitê vai ser instalado nos próximos dias para dar início às ações. Dados do último censo do IBGE revelam que 72% da população rural ainda acessa água por meio de poços, barreiros, cacimbas e açudes, o que tem um grande potencial para causar doenças, segundo o Ministério da Saúde. E esse programa vem, portanto, atender essa população que não tem acesso a esse serviço básico e água potável. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Gabriela.